Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje é um resumo de O Capitão e Robô da novela do SBT. Hoje vamos trazer resumo dos capítulos do dia 20 de julho a 24 de julho. Vamos conferir. Capítulo 67, segunda-feira, 20 de julho, José Luiz chega à casa de Esmeralda e Renato para desabafar pelo que está passando com Angélica. Ele se sente desolado e muito triste. Ezequiel e Carlota anunciam seu casamento e Monserrat e Alessandro os parabenizam. Monserrat, com medo, sugere a tia que espere mais um tempo, a fim de que tenha certeza de seus sentimentos. Carlota responde que não tem idade para esperar. Josefina vai à sua casa e Tomasa diz que a aceita, desde que lhe devolva o dinheiro que pegou das suas aplicações familiares e partam de água azul o quanto antes. Josefina concorda, pois diz se sentir feia, enganada e sozinha. Nádia diz a Monserrat que não deseja ter o bebê que está a caminho, assim decidiu abortar. Para isso, irá para a capital. Pedro Medina pede a Adolfo que mate o padre, mas ele se nega a fazer. Pedro insiste e pede uma prova do que Adolfo fez. Demetro chega para buscar Josefina em sua casa e ela pede a Tomás que mande-o embora. Tomás responde que, para seu próprio bem, mesmo ela é quem deve fazer isso. Ela diz que se atender Demetro, acabará convencida por ele e não deseja isso. Tomás então sai e diz a Demetro que Josefina não deseja falar com ele e irá partir de água azul de uma vez por todas. Capítulo 68 Na funerária, Prudência pergunta ao Capitão Robledo se não há nada o que fazer a respeito da situação de José Luiz, pois Angélica acaba de falecer. O Capitão responde que já atrasou demais a detenção de José e já não há mais nada que possa fazer. Pedro agride Vitor por intervir em uma discussão entre ela e Nádia. Pedro proíbe a esposa de voltar ao vê-lo e diz que o melhor é ela buscar outro homem que a engravide. Fabíola chega ao velório para dar suas condolências. Lá, todos estão de branco, só ela de preto. Ela pergunta a Virgínia por que não a avisaram que a cor seria branco e se aproxima de José Luiz para lhe agradecer por ter feito Angélica tão feliz. Ela o abraça e, neste momento, chegam Monserrat e Alessandro. Graziella vai buscar José Luiz e leva consigo a urna com as cinzas de Angélica. José Luiz vai à praia e sobe na lancha que Esmeralda e Renato alugaram, pois assim ele deseja se despedir das cinzas de Angélica no mar, como a prometeu. Esmeralda propõe que ele aproveite para escapar, mas ele se nega. José Luiz volta à terra. O capitão Robledo e dois militares já o estão esperando para levá-lo para a prisão de Aguazum. Ezequiel entra na casa de Pedro Medina e descobre que lá tem um computador que contém um vídeo de Nádia e Vitor, fazendo amor. Pedro entra e encontra Ezequiel, o esperando, com uma arma apontada para ele. Pedro o lembra que não é nada e, se está no cargo de chefe de polícia, é porque ele o ajudou. Ezequiel responde que foi apenas Adolfo chegar para que tivesse o apoio de Pedro. No capítulo 69, quarta-feira, 22 de julho, Demetrio e Monserrat vão atrás de Graziella para lhe pedir um favor quanto a Sandro. Renato vai visitar José Luiz na prisão. José Luiz o pergunta como estão as coisas. Renato diz que está tudo bem, que neste mesmo dia será a inauguração da nova escondida e que, por isso, Esmeralda não pode ir vê-lo, mas mandou lembranças. Graziella vai ao encontro de Sandro em um restaurante. Eles discutem e Graziella se ofende. Ele finaliza dizendo que ele não sabe o que é tê-la como inimiga, pois não conhece do que ela é capaz e ainda mais quando seus filhos estão no meio do assunto. Em um quartel, na Marinhas, alguns cabos caçam o de Renato, fazendo comentários muito ofensivos quanto a Esmeralda. Demetrio se aproxima para saber como ele está e o que ocorre. Um dos cabos pergunta quanto dinheiro o Renato pagou para ter Esmeralda. Renato não aguenta e agride o sujeito, dando início a uma grande briga coletiva. Na inauguração da nova escondida, Renato, Demetrio, Macario e Alessandro estão sentados na mesma mesa, todos muito contentes. Quando começa o show, Sandro entra cumprimentando Alessandro, que questiona a razão dele estar ali. Sandro responde que o recomendaram ir visitar o local. Sandro pergunta se pode sentar-se com eles. Alessandro responde que é melhor que se sente em outra mesa. Maria os observa ao longe. Nádia diz a Adolfo que precisa sair dali, pois está grávida e Pedro quer criar seu bebê como seu. Adolfo diz que não pode fazer nada, pois Pedro colocou câmeras no local para saber de tudo. Nádia consegue se comunicar com o Monserrat por celular e conta que Pedro já sabe de tudo e que está decidido a levá-la para longe. Por isso, a está vigiando todo o tempo. Monserrat diz que tratará de localizar Vitor ou Alessandro para que a tirem de lá. Maria sai para dançar no lugar de outra dançarina, que se machucou. Ela aproveita para se insinuar para Alessandro, que a reconhece. Capítulo 70 Quinta-feira, 23 de julho Monserrat chega à casa de Nádia. Os guardas, que estão fora do local, lhe impedem que passe. Mas Adolfo lhe diz que ela é uma amiga da família e eles permitem que entre. Nádia a vê. Entra e a abraça com muita emoção, mas também com medo de que chegue Pedro, o que está para acontecer a qualquer momento. Monserrat e Nádia dopam os vigias. Quando estão de saída, Pedro entra e as ameaça com uma arma. Monserrat, pensando rápido, golpeia Pedro na cabeça e ele cai desacordado. Nádia e Monserrat descobrem como Pedro estava conseguindo informação para destruir Alessandro. Fabiola, que está ali presente, diz que agora eles sabem que ela é inocente, pois achavam que ela passava informação. Pedro vai atrás de Graziela para que ela vá se declarar em juízo contra Alessandro. Ela o pede que a mantenha fora desse assunto, pois precisa proteger os interesses de sua filha Monserrat. Pedro diz que por ser amante de Benjamin por tantos anos, ela deveria ir onde ele mandasse, pois lhe deve um favor. Demetrio e Renato estão na marinha, quando uns cabos começam a fazer comentários sobre Esmeralda. Graziela declara em frente que não conhece Rosário e que Benjamin não era um homem violento, pois com ela sempre foi um cavaleiro. Nádia e Vitor saem da residência ao monte, despedindo-se de Alessandro. Ele os abraça e pede que o mantenha informado quanto ao nascimento de Vitória. Ezequiel vai atrás de Adolfo até a escondida. Adolfo aponta uma arma e lhe diz que Pedro o estava procurando. Graziela fala com Sandro para chegar a um acordo a fim de que ganhe em juízo, pois sua declaração é muito importante. Maria vai visitar José Luiz na prisão para lhe informar que Pedro Medina colocou o preço na vida de Monserrat, que a destruirá enquanto ele estiver ali trancado, sem poder fazer nada para defendê-la. Carlota e Monserrat vão ver os vestidos de noiva que Carlota usará em seu casamento. Depois de um tempo transcorrido e várias provas, ela se decide por um. José Luiz liga para Cláudio para que o diga quanto custaria para que saísse da prisão por um dia, deixando Renato em seu lugar como garantia de que voltará. Cláudio responde que um milhão e José Luiz aceita. Alessandro está com o juiz e este o diz que lamenta informar que o testamento apresentado é falso. Assim, o que definirá sua situação é o exame de DNA. Pedro entra e informa ao juiz que Benjamin morreu por envenenamento. Alessandro fica pânico com a notícia. Alessandro chega a sua casa e chama por sua mãe para informar-lhe que tem que fugir, pois os resultados do exame de DNA disseram que ele não é filho de Benjamin ao monte. Além de que descobriram restos de veneno e estão a acusando de ser responsável pela morte de Benjamin. Ele a pergunta onde está Monserrat e Laurinho. Rosário lhe responde que saíram junto a sua tia Carlota, dizendo que passaria o todo dia juntos. José Luiz avisa Alessandro que Pedro ofereceu bastante dinheiro em troca de que matasse Monserrat. Alessandro conta sobre sua situação e o motivo pelo qual precisa fugir de Água Azul. José Luiz se oferece para levar Monserrat para a fazenda, a fim de que fujam juntos. Alessandro aceita. Monserrat e sua tia voltam da compra do vestido e Graziella as recebe para lhes informar que Alessandro perdeu o sobrenome e voltará para a cadeia, além do cancelamento de seu casamento. Eles não percebem a presença de Maria, que aponta uma arma para Monserrat de uma porta extra aberta. Maria dispara, ferindo Monserrat no peito. Alessandro vem até a casa do padre e se surpreende com o que encontra por lá. Pedro telefona para Vitor, na fazenda, para avisar que a polícia já está a caminho e com ordens de pegar Nádia. Ao ouvir isso, Nádia chora em desespero e grita que não deseja voltar a viver o inferno que está ao lado de Pedro. Monserrat e sua tia voltam da compra do vestido e grita que não deseja voltar a viver o inferno que está ao lado de Pedro.